Está oficialmente confirmado o corpo encontrado no domingo num parque natural dos Estados Unidos é de Gabriel Petito, a jovem desaparecida desde o início de setembro. A confirmação foi dada pelo FBI, que abriu agora uma caça ao homem para encontrar o namorado da jovem. O FBI confirmou aquilo que se previa. O corpo encontrado num parque nacional dos Estados Unidos é mesmo de Gabriel Petito. O anúncio foi feito após a confirmação do médico legista, que determinou ainda que a morte se tratou de um homicídio, sem adiantar qual a causa da morte. A causa só será determinada depois dos resultados finais da autópsia. O corpo de Gabriel foi encontrado no domingo, mas só agora houve a confirmação oficial de que se tratava da jovem de 22 anos. O namorado da jovem está agora desaparecido. Depois de ter regressado sozinho de uma viagem que estava a fazer com a namorada. Estamos aqui a procurar por Brian Landry. Temos múltiplos parceiros de lei que nos ajudam a nos ajudar na procura. A contingência que nos enviou a nos ajudar é ATVs, UTVs. Temos múltiplos operadores de drone que foram enviados em numerous equipamentos. Nas redes sociais foi publicada esta foto, a preto e branco, onde aparece um rapaz com uma mochila a caminhar numa floresta. A fotografia foi publicada por uma pessoa que diz que estava a fazer uma caminhada e que captou a imagem de uma pessoa que se encaixa na descrição de Brian Landry. Se a data e a hora na foto estiverem corretas, foi tirada na segunda-feira, pouco depois das seis da manhã. Em julho, Brian e Gabby partiram para uma viagem pelo país numa carrinha e o rapaz regressou a casa sem namorada. A família da rapariga deu a jovem como desaparecida a 11 de setembro. Entretanto, há uma testemunha que alega ter visto Brian a agredir a namorada a 12 de agosto, um mês antes do alerta para o desaparecimento. A polícia foi ao local, mas Gabby assumiu a culpa, admitindo ter problemas mentais.